Ela só me falou que tá com pressa Que não tá afim de ouvir minha conversa Que ela veio apenas pra curtir a festa Que não era pra aumentar dor de cabeça Meu nome é Vizu e ela disse pra não estressa Perguntei o dela e ela respondeu a Ness E com o meu olhar de vagabundo Não parei, fui logo fundo Comissão de enganar mais uma peça A perguntei se podia ficar mais à vontade Porque eu não sou um puto e não vivo nada fake Ela disse que seja feita a sua vontade Não demorei, tirei um bang e eu não dei um bake Sport legal, a estresse, papo, já tô rá Numa paulada que me faz viajar aos peixes Passei pra Vani só pra poder não ambientar Ela falou que fica mais paulada via que Olha só Hoje ela não escapa nanã Vai me chamar de Tarzan Ela vai chamar de banana Eu vou provar da maçã Mostrei meus vídeos no Youtube Ela rendeu com tudo Rendeu com flor Rendeu com skill e com a voz do puto Perguntou se é real quando viu o Denoji Trovoada de Bibi e toda minha team Tá claro que a Vani vai cair pro meu placo Bate do Jambi com o niga que bate Vou mandar vir uma salada Uma chama e um tibone Reservar um duze sopra Ultimo combate Tchau 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 Tchau